Transamérica Reis Enquanto tanto te queria, você só me enrolava Trapaceou, me enganou, você só me iludiu Mas esse jogo acabou, a sua máscara caiu Tchau, tchau, me cansei de você, tchau Tchau, quero te ver sofrer, tchau Tchau, não vou te dar mais moral Bye, bye, sai fora, tchau, tchau, tchau Tchau, me cansei de você, tchau Tchau, quero te ver sofrer, tchau Tchau, não vou te dar mais moral Bye, bye, sai fora, tchau, tchau Eu percebi que mentia quando dizia que me amava Enquanto tanto te queria, você só me enrolava Trapaceou, me enganou, você só me iludiu Mas esse jogo acabou, a sua máscara caiu Tchau, 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 me cansei de você, tchau Tchau, não vou te ver sofrer, tchau Tchau, não vou te dar mais moral Bye, bye, sai fora, tchau, tchau, tchau Tchau, me cansei de você, tchau Tchau, quero te ver sofrer, tchau Tchau, não vou te dar mais moral Bye, bye, sai fora, tchau, tchau Só vocês Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Não vou te dar mais moral Vai, vai, sai fora Tchau, tchau Me cansei de você Tchau, tchau Quero te ver sofrer Tchau, tchau Não vou te dar mais moral Vai, vai, sai fora Tchau, tchau Vamos subir, vai Tchau, tchau Me cansei de você Tchau, tchau Quero te ver sofrer Tchau, tchau, não vou te dar mais moral Vai, vai, sai fora, tchau, tchau, tchau Tchau, me cansei de você Eu quero te ver, sofrer Tchau, tchau, não vou te dar mais moral Vai, vai, sai fora, tchau, tchau Transamérica Hits Bora! Vai, vai, sai fora, tchau, tchau Valeu! Transamérica Hits